Pronto, aí ele vai botar... Aí ele ama, hein? Não. Nasceu pra ser dona de casa, o Preto, não foi ideia. Nasceu, nasceu. Não nasceu? Pronto, ele hoje tá com um toque feminino. Toque de dona de casa. De casa. É. Ele nasceu pra ser. Nasceu pra ser. Não, isso é nos dias que a gente vai usar a piscina. Pega o futebol. Oi! Vem, Jerusa, bota a toalha ali, Jerusa. Eu amo. Que legal, né? Lindo, né? O problema é que chora, né? Mas ele é muito grande. Aí, Preto, eu acho que ele combina aí mesmo. Charminho, fica... Tude. É passanteco. Preto, eu amo. O cidadão de casa não é, Pinho? Eu amo. Realizo. Eu me realizo, porque a gente tem que cuidar, né? Dura quem que mora. Total. Quem cuida, tem. São São São, um pedaço do céu. Pegou o apartamento. Cuida. Tão lindo demais. Mas a gente sempre foi assim. Preto, até no seu quarto, na vila, você já... Era toda outra lixa. Era a televisãozinha dele. Não era amigo. Não tinha muito luxo, mas era a televisãozinha dele. Era um tapetinho novo que ele comprava. Um guarda-roupa. Sempre gostou do que é bom aí. A foto na hora não tinha nada, velho. Não. Se igual é essa foto na luz. É. Todos os dias faltam os detalhes. Meu filho sempre gostou do que é bom. Não gostou? Sim. Nascente pra isso. Meu filho sempre gostou do que é bom. Será que é por isso que meu filho gosta tanto de mim? Nascente pra isso. Amém. Amém. Melhor, melhor. Isso é bíblico, preto. É viver em abundância, né? Vem pra viver o melhor dessa terra. Melhor. Eu mais. Amém. Eu também quero. Mais, 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 mais. Cada lugar do mundo. Oi, amém. Eu também. Ô, Paulo, você já mostrou às pessoas como é que vocês gemem? Eu, né? Sim. E como é essa agora? Gente, eu tô com vergonha alheia desse vídeo do Paulo. Não sei se eu boto pra vocês. Vocês querem ver? Enfim, não. Faça a perguntar. Amigo, você geme na hora H? Muito. Como é que você geme, amigo? Amigo. Como é, Paulo? Gêmeo da gostosa da Band. Eu sou pacífica. Deixe. Porque era que ia me dar um presente da praia da Louis Vuitton. Olha. E a maneira desse que não tinha condições nem nada e tá perturbando o Juninho. Dizendo que quer. Né, Juninho? De quem? A senhora velha tem que desmunhacar a mão na cara dela. Oi, tá vendo, Bonita? Se bem que... Eu não vou dar um presente a você, seu marido. Ah, isso aqui é gastar 10 mil reais em presente, cachorra. Não precisa gastar esse presente mesmo pra renunciar em você, gostoso. Beijo. Eita, que fizeram armadilha pra Vanessa dar um presente do Paraguai pro macho dela. Lucas Guimarães. Olha a reação. É um povo tudo burro da peste. Porque eu quero dar do meu jeito. Beijo. Eu não... Eita, que fizeram armadilha pra você. Eita, que fizeram armadilha pra você. Prestar atenção. Por favor O que é isso? Olha, quando amigos meus Ou influenciadores que Sempre me prestigiaram Ou que sempre se inspiraram em algo meu Começam a fazer algo super legal Eu indico aqui pra vocês Por enquanto a Casa da Barra não começa Tem uma casa acontecendo aí Na Bahia tem a casa do Cristian Bell Eu acho que é no Ceará Tem a casa do Cremozinho Desculpa se é do Cremozinho Eu tô errando o estado Porque a tua cabeça é de Natal E agora em Recife tem a casa do Neife Que tá muito legal Entendeu? Então vão lá assistir Que vale super a pena Rapaz, no final da noite é assim Às vezes eu... Pronto, hoje eu tô comendo sozinho Porque minha cabeça precisa às vezes ficar sol Eu preciso disso No momento de eu ficar... Comer meu cuscuz aqui Com a carne e cebola Esse é aquele momento que eu... Não sei Que eu sinto que tá eu e eu O silêncio me faz bem Ao mesmo tempo que eu amo o barulho O silêncio é o meu melhor amigo Ele nunca foi pra mim Um inimigo Tem gente que é apavorada com o silêncio Apavorada, apavorada, apavorada Porque começa a ecoar na cabeça Tudo de negativo, né? Porque quando a gente tá em silêncio Geralmente você começa a procurar na sua cabeça Tudo negativo E por incrível que pareça Pra mim o silêncio Sempre foi De pensar assim Caramba, olha o que aconteceu hoje Que legal Olha, eu dei tantos sorrisos hoje E ontem Que eu fechei a publicidade E ontem é ontem Que eu... Sabe? Então o silêncio sempre foi pra mim Nunca foi pra ficar martirizando dor Nunca Não há espaço Pra esse tipo de coisa na minha cabeça Quando eu tô sozinho Ou ficar remoendo mágoas Não foi O silêncio pra mim sempre foi pra olhar assim E dizer Hum... Que lindo E depois tipo O que é que eu vou fazer de novo Quando as pessoas pararem de usar o silêncio Pra ficar indo lá no passado E remoer coisa negativa E se entristecer Elas vão ter ele como melhor amigo E as maiores ideias Vai sair do silêncio Por exemplo, agora Ai... Agora mesmo eu tava Que dia legal Eu nem lembrei do que aconteceu de negativo hoje Se teve alguma coisa Não lembrei Dei muitos sorrisos Já dizia a Charlie Chaplin Um dia sem rir É um dia perdido Eu também tenho um dia Agora eu vou mandar você Obrigado.